E aí brabitos, beleza? Aqui é o cabelo do meu vídeo, hoje aqui estamos no GTA Online, jogando com o Lipão Gamer, beleza? Soft a roupa do Lipão galera, muito feio! Então bora que bora, deixa o like brabitos, partilha pros amigos, agora o canal vai ter bastante vídeo aí galera, dois vídeos por semana. Então partiu galera, hoje é uma level asinha, pipar aqui, o que vamos o Lipão chamou esse serviço aqui, se vocês gostarem deixa o like aí, meta 50 likes galera. É só isso! Pô então rapaz, tem que ele pique naquele granulo, só bora começar... Fogar lume mano, fogar lume... Aí ó, pai é online galera, aí rapaz, concentração vou trar hard aqui hein galera, vamos ver se eu consigo me sair bem em level asinha, deixa nos comentários aí a plataforma que vocês acham mais interessante pra mim fazer live galera. Eu não quero mais fazer live aqui no Youtube, tá ligado? Eu tô meio que enjoando de fazer live aqui no Youtube. Vai ter mais vídeos aqui galera, essa sempre foi minha meta, vamos ver se vai dar certo né, confia que vai dar bom maneiro. Aqui ó, o que que é isso aqui rapaz? Bsoft? Ué? Pô, cadê? Aí seu bagalô amigo... Ah, chutei os caras mano. Vamo lá galera, até agora... Agora só acelerando de XA, né, manito? Entra aí no meu comando também, galera. Tá aí na descrição. Deixa o like brabito naquele pick, naquele granula. Granula. Eu vou inclinar. Eu vou inclinar, rapaz. Bissoft. E, rapaz. Tá aqui, rapaz. Vai explodir, mané. Eu vou rodar ele, galera. Deixa ele me passar. Toma. Tomando a jabiraca, vagalume. 99% brabito. E 1% sujão, né? Galera, tem que ter, rapaz. E, rapaz. Decolar. Que loucura, né? O cara fez uns pulinhos, assim, no meio da cidade. Tudo calculado. Aí é brabito, rapaz. Eu tô em quartão. Um granula. Se vocês gostarem de corridas assim, família, deixa aí nos comentários. Vamos ver se vocês gostam. Então, pulão. Boa, moleque. Errei, boy. Olha os carinha pulando pra cima, meu irmão. Quem assistiu o vídeo troll aí, galera? Deu jogando no Play 5. Quem viu, viu. Quem não viu. Tomou na jabiraca, hein, rapaz. Vai tomar na jabiraca. Que deselegante. Então eu vou acelerar. Eu vou cortar essas partes aí, mano. E vai ficar muita enrolação acelerando pela cidade. Vai cagar, né, véi? Dois mil anos depois. Tô chegando, família. Finalmente. Que vamo. Ih, rapaz. Aí, NPC vagalume. Desse micro. Vai lá, mano. Ih, vou resetar já. O NPC doidão ali. Por que eu estou na lagoinha? É assim que... É isso que se passa na cabeça dele, mano. Granola. Ver se vai ser level A, né, o que que vai ser, mano. Nem sei o que que vai ser, mano. Ih, rapaz. Posso pular. Granola. Nossa, tem um cara ali, véi. Aquela inclinada, né? Não perdemos, rapaz. Aquela inclinadinha pro carro ir mais pra frente, mano. Quando eu era do Xbox, eu achava que nada a ver esse bagulho de inclinar. Mas quando eu cheguei aqui no Playstation, eu descobri que é a verdade e não minto. Mas voa, moleque. Vem cá, choro. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ih, rapaz. Nós vamos pra NASA agora, galera. Vamos pra NASA, meu irmão. Boa, moleque. Granola. Lá no céu. Vem ver o que vai acontecer, rapaz. Meu louco, bicho. Aqui acima dos limites do jogo. Irineu, meu irmão. Ih, rapaz. Olha a rampa ondulada. Minha avó de Fusca, cachoro. Vai, brabito. Vai passar de first, hein. Sofia. Vá, galera. Só na estratégia do Tupão, hein. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Opa. Opa, família. Olha a mitadinha, hein. Você é freia aqui, você tá maluco. Ih, rapaz. Um pia na cal. Meu Deus do céu, Berg. Vamo lá, galera. Naquele pique, naquele granulo. Isso aí, rapaz. Ó, não errei. Foi uma mitadinha ali, galera. Uma mitadinha. Tupão. Ih, rapaz. Ah, agora ferrou, galera. Olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pular nos tubão, mano. Por isso, tô lascado. Manito, agora estou lascado, galera. Lascou, galera. Agora ferrou, meu parceiro. Vamo lá, galera. Concentraciones. Meu Deus. Nossa, rapaz. Nossa, galera. A gente tem que pular no outro tubo. Galera, brabito. Eu fiquei até em silêncio ali. Stonks. Ó, galera. Que legal, né? Eu tenho que voar aqui, mano. Ó, que top. Gostei, mané. Não é tão difícil assim como eu achei que era. Eu tinha que pular em três, mas é só dois, galera. Então, mó paz. Vamo voar, moleque. Vamo lá, galera. Será que é uma volta? Ih, rapaz. Tô perdidão. Não, não é, não. Conitrão. Ficou louco. Agora tá chegando as sequências malucas aqui, galera. Ih, rapaz. Deu ruim, galera. Então, não pode inclinar o carro, galera. É bem calculado, entendeu? Não pode inclinar o carro, não. Só deixar a vida me levar lá, família. Deixa a vida me levar. Tonks. Granola. Então, bora que bora, família. Vamo aqui, vamo, meu irmãozito. Subir aqui. Nossa, eu achei que ele ia ser trollado, rapaz. Vamo lá, galera. Vamo lá. Deu pulinho aqui. Já tem que jogar ali no all right. E, rapaz. Ito, o que passa? Ah, interessante. Vou estourar os tubão aqui, mano. Toma, toma, toma. Brabito. Tô em primeiros. Ou não. Irineu. Não sei qual a minha posição, rapaz. Meu Deus do céu, Berg. O carro quase caiu, galera. Minha vó de Fusca, mané. Vou pegar um pouco mais pra cima. E, rapaz. Vamo lá. Habitamente. E agora, Moisés? Meu Deus. Olha, galera. Tô andando na parede reta. Que loucura. Nossa, caraca. Não. Brabito, galera. Quase. Quase que eu tomei na jabiraca, família. Eu e aparentemente estão em segundão, rapaz. Jogando fino do Bino. Pô, moleque. Só que é o final da corrida. Isso, rapaz. O que tem que fazer? Que loucura. Vagalume me derrubou. Não, galera. Esse pá que eu ia chegar em primeiro, galera. Minha vó de Fusca, o cara me bateu. Safado. Aí, rapaz. Mas só acaba quando termina, hein. Confia na cal, galera. Ih, rapaz. Será que tem que ir por aqui ou por lá? Por aqui, né, galera. Ih, será que é que eu vim em primeirão? Confia na cal, meu irmão. Vamo lá, galera. Eu vim em primeirão, rapaz. Tudo calculado. Já vim em primeirão, cachorro? Aqui não vai dar o quê, meu irmão? Papel e caneta na mão. Livrão na mão, família. Que eu tô aqui pra dar aula, meu irmão. Aí, ó. Livrão do Lipão na mão, rapaz. Meu presente. Então deixa o like, brabito. Vamo fazer um repeteco aí. Já volto. Volta aí, galera. Então bora que bora. Tô aqui no parkour dela semana agora. E eu não tô mais jogando com o Lipão, galera. Porque, tipo, deu muito ruim, galera. Eu tô gravando esse vídeo aqui, esse repeteco, muito tempo depois, tá ligado? Mas bora que bora, cachorro. Muito obrigado a todo mundo que tá participando aqui também, galera. É noz isso. Vamo que vamo então, rapaz. Decolar, Moisés. Parkour dela semana, cês tá ligado que é bem suave, né? Um repeteco aí. Bora que bora, então. Tinha chegado em... Caraca. Tinha chegado em first aquela hora. Vamo ver qual posição que eu chego agora, galera. Ih, rapaz. Vamo lá virar o carrão. Ih, rapaz. Não, não, não. Não, o quesão de curso, véi. É, galera. Bora que bora. Caminho errado, nada, GTS. Tá maluco? Decolar pra cá, Moisés. Tirar o carrão já, né, Moisés? Confia na calma, Nito. Quinze ano de curso. Errei um bagulho mó de boa, mano. Bana Nilson. Bora que bora, então, rapaz. Decolou pra cá. Tirou o carrão. Gostei, hein? Tem que jogar o carro no alvo, galera. Granolinha. Corre, galera. Parkourzinho aqui, bem bonito, mano. Bem elaborado essa parte aqui, rapaz. Subiu aqui. Naquele pique, naquele granulo. Criador é brabo, hein? Toma. Ele cria cada coisa diferenciada, galera. Tem uma de pusca. Ih, rapaz. Não quero usar o modo ladrão, mano. Sem modo ladrão, rapaz. Subi aqui na estratégia do tufão. Subiu. Olha que legal, galera, essa parte. Loucura, mano. Será que dá pra colocar, tipo, galera, a parte principal na thumbnail, tipo... Ah, difícil de explicar, mano. Deixa de baixo. Com a granula. Fazer o negócio assim aqui, ó. Que bonito, galera, esse negócio. Fechei, mané. Tá maluco, B, aqui agora. Rampona aqui, ó. Decolar, mané. Suavão, meu irmão. Vamos lá, então, Cachoro. O que você tem que fazer? Cai aqui. Jogar pra cá. Ih, rapaz. Ah, que legal, galera, essa parte. Ustei, mano. Essa maluca. Parte interessante, rapaz. Olha, não. Esse aqui, manda pra lá, manda pra cá. Ih, rapaz. Tem que jogar bem mais pra cima, ó, galera. Então não vai. Very nice, very good, mano. Tô gostando dessa corrida, hein. Bem elaborations. Rabito. Tô em terceiro, mano. Melhor do que nada. Tô no pódio. Agora tô em segundão. Confia. Hashtag que eu vim segundão nas gravações, hein, mano. Mentira, ó. Cheguei em primeiro, na primeira parte, mano. Granola. Ih, rapaz. Ó, montanha-russa. Montanha-russa, meu irmão. Bom dia, manito. Vou acelerar tudo. Vou passar esse maluco aqui. O cara tá indo 1.0, galera. Ih, rapaz. Não. Tomei na jabiraca. Burrice. Meio acelerador de lei, né, família? Bora que bora. Agora é só descer aqui. Tem muitas... Precauções. Quer dizer, com muitas precauções. E vá pro manito. Teraipe tomou na jabiraca ali. Ih, rapaz. Vamos decolar aqui agora, rapaz. Olha lá. Foi. Ó, que top. Caraca, bicho. Nossa, galera. Olha que top. Dá pra mandar até o mortalzinho like e a bolsa aqui, ó. Very nice, hein, rapaz. Gostei dessa corrida, manito. Gostei. Olha essa parte aqui. Essa parte que tá na thumbnail, ó, galera. Uma escadona louca. Enganulo. Gostei da escadona. Cadona top, rapaz. Tô em terceirão, hein, rapaz. Os seus pulitos aqui. Olha o pulinho, ó. Olha o pulinho, ó. Muito interessante. Cara, eu terminou em primeiro, galera. Mosquei também, né? Fizendo de curso. Mas tu não pode um. Tá bonito, né, rapaz. Tu não pode um zera. Agora, amor de Deus. Segui a seta, né, manito. Exatamente, mano. Aí, ó. Brabito. Aparentemente, eu vou terminar em terceirão, é. Exatamente, mano. Exatamente. Vapu. Então, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Comenta, quem assistiu até aqui, comenta linguiça. Então, deixa o like, Brabito. Falou, galera. Vapu. Opa, o vídeo ainda não acabou. Muito obrigado ao Keralon OG, ao Red Oficial, ao Marlin Couto, ao Silence, ao Sorveteiro Gamer, O Eric, o Kawanzito 26, o Back Samurai. Obrigado, vocês me ajudam a trazer a qualidade mais brabita aqui no canal. Então, I love you. Very nice. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.